o salve rapaziada novo Windows 10 Compacto né a versão aí light né muitas pessoas eu eu percebo aí nas redes sociais aí que estão procurando essa versão né e a gente vai ver que versão é essa que eu tô falando né a versão é a 22h2 né então a versão 22h2 e é em 210 compacto e tá muito boa para vocês aí é estudar vocês também jogar e a gente vai ver agora os processos e os processos aqui agora nesse momento de 44 e a CPU tá bem bem baixo aí como vocês estão vendo e os créditos do editor dessa ISO vou deixar aí no na descrição do vídeo tá rapaziada e tá muito muito boa essa isso de verdade né tamanho de ISO a gente vai ver aqui o tamanho da ISO tamanho de ISO é 22 GB dentro do do sistema ele tá ocupando 7 GB apenas 7 GB e tá muito fluido ainda vem com essa parte aqui e dentro dela quando você for terminar de instalar você vai encontrar start a back você você consegue através dele tá personalizando a barra de pesquisa daí o menu iniciar ele fica e consegue até fazer deixar invisível deixar de personalizado tem uns vídeos aqui no canal falando mais a respeito né ou você pode pesquisar no próprio YouTube temos aqui um enra para você estar lá na versão brasileira lembrando pessoal que só tem a tradução para o português do Brasil aqui tá para o português geral aí só tem o português aqui no geral né a tradução tá e as outras traduções não foram removidas tá e mais especificações não vamos deixar no final desse vídeo tá temos aqui o creche que a gente me ponte né para você fazer umas umas modificações aí nas imagens nas fotos sei lá na sua Sprint e temos aqui novas imagens e ainda bem aqui você colocar de tela de fundo aqui beleza você consegue estar aí personalizando aí deixando personalizado aqui tem os temas também aqui ó em personalizar e temos os temos aí que você pode escolher uma da sua preferência né você pode estar aí mudando e olha aqui é o tema Claro né Ah tá e o que mais é isso aí e aí você através e bom aí falei dos temas né E também tem um a licença né caso você queira a licença tem a licença aqui na pasta útil né na pasta útil é a licença aqui para você adquirindo tá tá a licença tem esse software aqui que eu não conheço não lembro o que é tem esse aqui também que é muito conhecido vocês um lock enfim rapaziada eu curto bastante como eu falei os crédito vai ficar aí na descrição tá rapaziada temos essas outras imagens aqui você pode estar escolhendo tá é que bem futurística que é muito bonito e sinceramente gostei muito dessa iso e você que tava procurando já achou bom e é isso galera fica aí com mais especificações aí creio que até o índice defender não tá foi removido né update aí também tá desativado né update caso você queira ativar só você ativar aqui em serviços tá mas ativado para você não perder os desempenho não perdeu a edição né e quando você atualiza você perde a edição tá certo não é isso galera aqui o índice update aqui ó só você aí tá em manual no caso aí se você desativa aí para não perder as a a modificação tá assim a loja Microsoft tá funcionando também tá aí no caso se você for usar você tem que ativar o índice update instalar e depois de instalar qualquer programa você desativa o índice update e usa normalmente aqui a loja tá rapaziada tá aí funcionando a loja caso você queira usar e ou se você quiser as atualizações as atualizações até ele tá atualizado tá rapaziada e assim o rai pv aqui caso você queira usar e as atualizações até e até 2022 agora hein e nós estamos em novembro outubro 2002 né Windows 10 22 H2 build 19.045.2193 x64 ptbr compact sem pedido de conta Microsoft com loja com Xbox com update ativado em manual removido a maior parte dos aplicativos embarcados no sistema sem defender com firewall ativo com suporte a impressoras só o básico podendo ser usado para quem quer jogar e escritório empresas ISO feita a partir da edição IOT faça um backup de seus drives para não terem problemas depois porque a ISO não tem todos os drives